Lá, 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 lá Se a sua mesa a fartura provei Lembre que a Deus você deve louvar Mas é preciso que a gente perceba que Deus é perfeito Que tudo acontece de um jeito que a vida possa renascer Tantas perguntas sem muitas respostas Isso pra mim, amigo, pouco importa Minha alegria é saber que um dia a gente se vê Que seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Se a canção tem palavras que Deus contribuiu na inspiração Então estará neste especial pelas 24 horas da Sexta-feira Santa E no Domingo de Páscoa Em toda a grade de programação da Rádio Sudeste Vale a humildade e o prazer de ouvir este presente para Deus Vem de 4 horas no ar com você